Oi gente, bom dia pessoal do céu. Hoje eu tô aqui no centro, na verdade hoje eu tô aqui na cidade. Hoje eu vim aqui na cidade. Gente do céu, eu tô de guarda-sol, falar que é guarda-sol, a gente fala que é guarda-sol, porque o sol tá muito quente pessoal, e hoje eu tô de a pé. Olha aí, hoje eu tô de a pé, tô lá no centro da cidade, entendeu? Portanto o sol tá quente. Opa, aí né gente, tem umas pessoas aqui que eu ainda conheço, né? Aqui na rua, e ando filmando um pouco pessoal. O sol anda meio quente, gente do céu. Não sei se vocês pegam, tá vendo, né? Tem um guarda-chuva, né? A sombra dele. Solzinho tá quente, ó. E olha que geralmente agora que é nove horas pessoal, tô quase chegando no centro, gente. E nós coisa lá embaixo, gente. Olha aí. Ai, eu tô até cansada, gente. E é longe, né? O centro da casa da minha cunhada. A casa dos meus sogros. Ai, gente, o cara tá buzendo, não sei quem que é. Não sei o que que é. Não, já tô chegando no centro. Obrigada. Aí, né, pessoal, gente do céu. Sei lá quem que é. O cara que me oferece carona, pensa. Tem base no trem desse. Sei lá quem que é, gente. Olha aí, gente. Aqui tem uma escola, né? Tô aqui na floresta aqui. Na cidade. A gente mora na fazenda, né? Aí. Eu tô ouvindo lá de baixo, gente. Subindo. Olha aí o movimento. Ah, o cara parou bem ali, gente. O cara que ofereceu carona. Tem base no trem desse. Ai, ai. Só quem for bobo pra pegar carona, né, pessoal? Olha aí, gente. Olha aí, pessoal. Eu vou atravessar aqui o outro. O outro lado, gente. Uma construção. Opa, bom? Bom. Ah, gente. É porque eu sempre conheço alguém, né? Aqui na rua. Onde que eu ando? É falando oi. Ai. Gente, eu tô com o celular de um lado. Uma bolsa debaixo do braço. E segurando o guarda-sol, né? Eu falei guarda-sol, né? Gente, não sei se apareceu a placa, né? Olha aí, gente. Já tô aqui no centro da cidade, pessoal. Desce. Olha aí, gente. O centro da cidade. Até que, enfim, eu cheguei. Gente do céu. Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? E tchau. Quem não for inscrito, vai lá, se inscreva, compartilha. E até o próximo vídeo, gente. Olha aí o nosso centro. Só que primeiro eu vou na lotérica, né? Que eu tenho que resolver uns treinos. E agora eu vou fechar meu guarda-chuva, né, gente? Olha o tamanho do guarda-chuva. Estamos a conseguir ver já o trem.